Uma noite pra viver no tempo, uma noite recordar a luz Uma noite pra roubar o lego, mas cada novo apaixonado Uma noite depois da noite, em que a gente termina O sotaque da última noite, é a melhor das nossas vidas Uma noite no alto de um prédio, vendo a cidade por cima Nós fomos mesmo tão pequenos, isso é a coisa mais linda Uma noite de supernova, pois a morte vem a vida Uma noite pra sua loucura, que você guarda embaixo da limpa Eu vou correr tão rápido O vento no meu rosto, me secando o choro, tô me peronhado Vem no meu rosto, vejo a gente esquece do porquê a gente deu tão errado A mais bonita das despedidas, a melhor noite das nossas vidas Uma noite pra você rir Uma noite pra você rir Eu vou te abraçar Eu vou te abraçar Eu vou te abraçar Eu vou te abraçar